Fim de papo, Campeonato Salense Série 6, estamos aqui com o destaque da partida Maranhão, autor de dois gols, e os dois gols deu acesso à equipe PagMenos, primeiro ano como profissional, a equipe PagMenos já consegue um acesso muito importante para a segunda divisão. Maranhão, fala um pouquinho sobre os dois gols e também esse acesso, a importância? Cara, o objetivo é cansado, a primeira meta era classificar no grupo, primeiro objetivo conseguimos, o segundo é acesso, conseguimos o segundo acesso agora, primeiro do clube, fico feliz de fazer os dois gols do acesso do clube, a gente fica brincando vendo o bestiário que o primeiro gol do clube profissional foi o meu e está terminando agora com o jogo de acesso de dois gols, estou muito feliz, é um projeto maravilhoso que estamos fazendo aqui com o grupo PagMenos, é um projeto que em longo prazo conseguimos o primeiro objetivo que é o acesso, agora vamos descansar, os jogadores, porque o próximo objetivo agora é o título. Mesmo com a experiência você consegue um acesso, qual a importância? Mesmo você sendo experiente, você consegue mais um acesso na sua carreira? Cara, é gostoso, é diferente porque aqui a gente consegue um objetivo com um time grande e hoje com uma grandeza PagMenos está crescendo no futebol, e aí fazer história no clube desse, estou muito feliz, o grupo está muito feliz, o importante para o grupo, está todo mundo motivado, e esse é o objetivo. Show, valeu, show!